Música Isso é scheO os meus anos que oi mentira Eu falei com seu tempo Quando quero me buscar Eralei sempre que me apeguei implicou a me dureza E me agradeceuber Eu merecame ser igual Amém. Ritami Stim. Não vou falar muito, eu sou o que gosta de pular e lhe. A nós vamos se todos nos divertir. 25.10. Porém, curso. Então, Concer, Estudiar Parque Camstar. Vida e vamos lá. Vamos lá. Quando me nece, quando me laje, que é o que eu sou da traje Podigla me istepela, imalo mi sreça dala Pa me opet, bez milosti, upe me ovo zakopala Podigla me istepela, imalo mi sreça dala Pa me opet, bez milosti, upe me ovo zakopala